Boa tarde, como o doutor disse, meu nome é Arlete. Eu estive aqui há mais ou menos uns 5 dias atrás, porque eu sentia muitas dores nas costas. E essas dores localizaram-se primeiramente na parte de cima, traseira, mas depois elas foram tomando conta das costas inteiras. Por quanto tempo isso tem acontecido? Essas dores vieram há mais ou menos uns 3 meses que eu estava sofrendo com essas dores. Mas quando eu vim para cá, eu estava no auge. Inclusive, as dores se irradiavam pelo corpo todo. Ia para a perna, os braços, até no punho eu tinha dor. O pescoço completamente rígido. Eu estava sofrendo demais. Você estava sendo tratado por médico, tomou remédio, o que você tinha feito? Sim, eu estava sendo tratado pelo médico alopata, que recomendou, como é que falei, aquele anti-inflamatório e remédio para dor. O louvão tinha um grama e um anti-inflamatório, se não me engano, meloxicano, uma coisa assim, mas não estava adiantando. E eu estava ficando cada dia que passava pior. Inclusive, hoje, a dona Atende trouxe até a filha, que está lá fora. Eu só queria comentar por que um problema quase um mês e pouco, e depois de uma sessão foram tão eficaz, do jeito que vocês estão vendo agora. Porque muitas vezes o pessoal esquece um detalhe. Quanto problema poderia ser, ou pode ser um problema de energia, ele atinge de uma forma integral. Como você falou, o pescoço, o braço, várias coisas, e você só estava tentando tomar remédio. Se remédio não funciona, ficou bem claro que o problema é energético. É esse ponto que eu queria esclarecer, e vamos continuar acompanhando o processo dela de recuperação. Ok? Ok. Por enquanto é só. Alguma coisa para comentar? Ah, eu estou me sentindo muito bem. Ainda tenho um pouco de dor nas costas. Claro. Eu tenho também um pouco de, bastante dor aqui, porque eu tive um problema sério, que eu caí, né? Tá. E houve uma ruptura aqui, a minha filha sabe bem o nome do que aconteceu. Mas com uma sessão só, já verei o bom, fica tranquilo, que por isso vamos continuar acompanhando. Com certeza. Eu estou me sentindo muito melhor, inclusive mais me disposta, eu estava muito desanimada, até em depressão, mas agora eu estou ótima, cheia de vontade de continuar esse tratamento e de ânimo. Ok. Muito obrigado. Por enquanto é só. Obrigado. Obrigado.